E hoje, hoje é o dia que a gente lembra ou né? É a data nacional de combate ao abuso sexual infantil. Tem até uma nota aqui que eu encontrei aqui na Agência Brasil, que é um dos portais aqui que divulgou eh divulgou informações sobre esse dia, tem na nossa página na internet também, aqui diz ó, há exatos quarenta e oito anos a pequena Araceli desapareceu em Vitória no Espírito Santo, só foi encontrada seis dias depois espancada, estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi desfigurado com ácido, os suspeitos foram absolvidos e o crime arquivado. A data do assassinato ficou marcada no ano de dois mil e de dois mil foi instituído o dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes lembrado hoje dia dezoito de maio. Tá com a gente, pra quem tá acompanhando aí nossas redes sociais, o Facebook aqui da Rádio Nova Era, tá vendo a imagem aí da Karine Arante, que é psicóloga no município de Boazópolis e ela é a nossa convidada hoje pra falar sobre esse tema. Karine, se me ouve bem aí, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Cês tão me ouvindo bem? Ouvindo perfeitamente. Agora, Karine, esse é um dia que até eu faço aqui esta observação, né, do combate ao abuso sexual infantil, é claro que a gente lembra nesse dia, essa data nacional, mas todo dia é dia de fazer esse tipo de combate, né? Isso, as ações, elas são sempre feitas, né, de forma a prevenir essa questão do abuso, da exploração sexual contra crianças e adolescentes, mas hoje, em especial, né, é uma data onde o Brasil todo se reúne, né, todos os setores aí de saúde, educação, conselho tutelar, secretarias de assistência social, né, CRAS, se reúnem pra fazer as ações voltadas à prevenção do abuso sexual infantil, que é muito importante, não só, né, aqui em Boazópolis, como no Brasil todo. A gente observa, eu tava, recebi uma mensagem agora lá de Manoel Ribas, o pessoal lá no Faça Bonito, São Pedro Ivail, assessor de imprensa, agora há pouco, mandou pra mim um vídeo aqui também, do trabalho deles realizando, as prefeituras, elas, elas têm essa obrigação de lembrar essa data nesse mês de maio, ou, Karine? Sim, sim, na verdade, assim, faz parte do nosso trabalho, né, essa questão preventiva, porque quando a gente fala sobre o abuso sexual, quando a gente leva a informação pras pessoas, né, a gente vai tá orientando, há três públicos, né, a gente vai tá orientando os pais e cuidadores ali, que tem interesse de manter a proteção da criança, a ficar atentos aos sinais que a criança manifesta, né, a gente vai orientar também, quando a gente fala de abuso sexual infantil, de prevenção ao abuso sexual infantil, a criança, né, pra que ela reconheça sinais de abuso, pra que ela denuncie essas situações, e a gente vai tá orientando também, por que não, ao autor da violência, né, pra que ele tome consciência das atitudes e pra que ele veja que aquela atitude dele vai ter uma consequência, né, que é uma consequência punitiva mesmo. Então, quando a gente faz essas ações, a gente envolve o todo pra que a informação realmente chegue às famílias, né, falar de abuso sexual é um assunto um tanto quanto delicado, né, porque envolve essa questão de sexualidade, envolve questões que ainda são tabu, né, pra muitas famílias falar sobre isso com as crianças, mas é extremamente importante levar essa informação. Carine, a gente começa a observar, você tem o teu filho, a sua filha, e aí, de repente, a imaginação que você tem que, quem pode fazer algum mal, ou quem, às vezes, pode se atrever a fazer algum mal pra essa criança, seja um estranho, mas nesse caso do abuso sexual contra crianças e adolescentes, muitas vezes, eu não sei se a maioria das vezes, tá no âmbito familiar, e aí é mais difícil de constatar, mais difícil de denunciar, e é algo realmente preocupante, né? Isso, muito mais difícil, muito mais delicado, né, a maioria, assim, realmente dos casos são pessoas de dentro da família, né, são pessoas da confiança da criança, então, é por isso que é muito mais difícil se trabalhar com isso, né, conduzir situações relacionadas ao abuso sexual, porque faz parte ali do convívio familiar, faz parte de pessoas do elo da criança, né, então fica muito mais delicado mesmo. Uma preocupação que a tem, até dias atrás, eu vi uma entrevista com o secretário de saúde do Paraná, com o governador Ratinho, e eles falavam sobre o retorno das aulas presenciais, e essa era uma das preocupações, essas crianças que ficam muito tempo agora em casa, às vezes sozinhas, ou, né, às vezes, também no ambiente familiar, não tem quem denuncie, mas quando a criança vai pra escola, o professor, o coleguinha, eles acabam observando alguns sinais nessa criança. Então, a presença da criança na escola, ela tem também essa importância, né? Tem sim, com certeza, é na escola que a criança manifesta, né, ela manifesta através de um desenho, através de uma fala, através de sinais ali, que os professores já têm esse tato, né, já têm esse treino pra identificar, né, sempre que acontece alguma situação como essa, já chama a rede de proteção, né, chama a proteção especial, chama o conselho tutelar pra poder identificar essas situações, mas realmente a situação de, essa questão de pandemia tá dificultando bastante, né, porque o isolamento social que a gente fala tanto, né, que é necessário nesse período que a gente tá vivendo, mas nessa questão de abuso sexual, ele intensificou mais, porque a criança, ela tá ali e ela pode tá sobre risco, né, ela pode tá assim, vulnerável, ainda mais vulnerável nessa situação. E é por isso que a gente tá enfatizando tanto nesse ano, através dos meios de comunicação, como a rádio, os blogs, pra que a gente leve a informação pro maior número de pessoas, pra que essa informação chegue realmente às crianças e às famílias, pra que vejam que abuso não é brincadeira, né, traz consequências pra criança, consequências psicológicas, de aprendizado, entre tantas outras coisas. Então, é importante identificar e é importante denunciar. Não só em Boazópolis, mas em Vaiporã, em Faxinal, em qualquer cidade daqui da região. Como é que a pessoa faz pra encontrar essa rede de proteção? Então, a rede de proteção envolve, né, o conselho tutelar, as secretarias municipais de assistência social, o CRAS, a saúde, né, a educação também. Então, é toda a rede de proteção que pode dar esse amparo pra família, que pode, a família pode ser ouvida, né. Em questões de denúncia também, quando a família, ela não quer ser identificada ou não quer falar diretamente pra nós, ela pode fazer uma denúncia anônima, né, no Disque 100, pode ligar lá no Disque 100, que é um número dos direitos humanos, onde ela vai fazer uma ligação, vai pro Ministério Público e o Ministério Público vai direcionar as pessoas, né, pra que seja feito o acompanhamento dos casos. Então, a gente sempre divulga esse canal de informação, que é o Disque 100. E é importante que a pessoa, não só no âmbito familiar, mas se ela quer denunciar também uma situação que tá acontecendo na casa do vizinho, na casa de um desconhecido, ela pode fazer isso também, né? Com certeza, não só pode quanto deve, né? Ser negligente a uma situação de abuso, é ser tão autor da violência quanto quem faz, né? Você ser negligente, você saber de uma situação e não fazer nada, é muito triste, né? Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro nessas questões e denunciar. Agora, só pra gente finalizar aqui, Karine, um tema, um detalhe importante é que a pessoa que comete essa atrocidade, esse ato monstruoso contra uma criança, é, quem dera, a hora que fosse descoberto, aquilo acabasse, né? Parasse por ali, mas a criança fica com trauma e muitas vezes carrega isso pro resto da vida, né? Sim, as consequências psicológicas mesmo na, na vida da criança, é, não só enquanto criança, mas depois na vida adulta, elas vão ser pra sempre, né? A marca que fica, né? As lembranças, é tudo muito mais difícil de se reconstruir depois. É, por isso que essas campanhas preventivas, elas são muito importantes, Berimbau, porque quando a criança, ela sabe, ela conhece o corpo, ela sabe que aquilo é errado, ela consegue, antes daquela situação acontecer, ela consegue se defender, mesmo que sendo criança, sabe? Então, é por isso que a gente tem tanto interesse de levar informação, tanto interesse de que essa informação chegue a todos. Carina, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, dizer que a gente tá aqui à disposição, obrigado por contribuir aqui no nosso Informativo Nova Era, que é um dia especial, que a gente gostaria também de abordar esse tema, de falar com a região Vale do Ivaí, de falar com Boasópolis, com outras cidades da região, e a Carine Arante, que é psicóloga, contribuiu aqui com a gente. Então, eu queria agradecer a sua participação, parabenizar, dizer que a gente tá aqui à disposição e se tiver mais alguma observação, por favor, fica à vontade. Eu é que agradeço, né, vocês aí pela parceria de sempre, a disponibilidade, né, a gente tá aqui aproveitando da audiência da rádio pra poder fazer o nosso trabalho também, agradecer a parceria de sempre, e dizer assim, pra quem tiver ouvindo, mesmo que não seja de Borrazópolis, né, o Disque 100, ele é válido em todo o território nacional, você pode fazer a denúncia, né, pode procurar aí os setores, conselho tutelar do seu município pra poder fazer denúncia, pra poder falar sobre, é muito importante a gente tá conversando sobre isso, pra pra poder esclarecer muitas coisas que ainda são um pouco camufladas, né, mas era isso da minha parte, eu gostaria de agradecer mais uma vez e precisar de mim também, eu tô à disposição. Eu que agradeço, muito obrigado. De nada. Tá aí as informações, então, falamos com a psicóloga Karine Arante, é do município de Borrazópolis, falando um pouco sobre essa data, que é o dezoito de maio, o maio laranja, nós temos aqui em vários municípios, já trouxemos aqui ações de prefeituras lá no começo do mês, algumas, durante o mês, vão realizando algumas ações, outras em especial nesse dia, Jardim Alegre hoje, por exemplo, tem uma carreata que eles vão fazer pelas ruas da cidade, vai parar no lago municipal, e aí vão soltar balões, é, de cor escura, simbolizando as vítimas da violência sexual, então, em vários municípios aqui da região, a gente tem ações que estão sendo realizadas e parabéns aí a essa rede de proteção que organiza esses eventos, tô vendo aqui grandes rios também, município de Rio Branco do Ivaí, recentemente estivemos lá numa carreata, participando dessa carreata e de orientações, então, fico com alerta aqui pra nossa região. Doze horas e quarenta e cinco minutos, interessante também, o assunto que vai de contra com isso, Berimbau, nós tivemos aqui a Karina Arante falando, e temos um assunto muito importante que, de acordo com a Elaine Amazonas, assistente social e gerente de projetos na Bahia da ONG Plan International, que promove os direitos das crianças, identificar os sinais de um abuso não é fácil, pois, segundo ela, na grande maioria das vezes também ocorre, onde o abusador não deixa sinais físicos, e segundo ela ainda é preciso estar atento às mudanças repentinas de comportamento. Muitas vezes a criança se apresenta mais irritadiça, apresenta ansiedade, dores no corpo, é de desconfiar, já tem alguma coisa estranha, dor na cabeça, na barriga, sem uma explicação mais lógica, apresenta alterações gastrointestinais também, além de raiva, rebeldia, muitas crianças ficam mais introspectivas, fechadas. Então, isso é sempre importante estar observando.